Sonha em reviver a nostalgia da Chevrolet Caravan com um toque moderno e esportivo? A equipe de designers do site Altoia te convida a conhecer a nova Chevrolet Caravan 2025 SS, uma personalização virtual que te deixará sem fôlego. Inspirada na clássica Caravan que marcou época no Brasil, a versão 2025 SS reinterpreta o design original com elementos futuristas e uma pegada extremamente esportiva. Linhas fluidas e vincos marcantes realçam a silhueta alongada da Caravan. Rodas de liga leve aro vintes com design exclusivo e pneus de perfil baixo completam o visual arrojado e dinâmico. Faróis de LED afilados e grade frontal imponente com o emblema da Chevrolet em destaque. Para-choque agressivo com entradas de ar spoiler integrado garantem um visual robusto e aerodinâmico. Lanternas de LED horizontais e aerofólio integrado à tampa do porta-malas. Para-choque traseiro com difusor e saídas de escape duplas evocam a potência e esportividade da Caravan 2025 SS. Para a Caravan 2025 SS, a equipe Autói IA imaginou um motor V8 de 6.2 litros capaz de gerar 500 cavalos de potência e torque de 600 e 50 mAh. Essa fera pode acelerar de 0 a 100 kmh em apenas 4 segundos e alcançar velocidade máxima de 280 km por hora. Bancos de couro com design esportivo e costuras verde. Acabamentos em fibra de carbono e alumínio escovado. Central multimídia de última geração com tela touchscreen de 12 polegadas. Sistema de som premium com subwoofer e amplificadores. Freios ABS com EBD e controle de tração. Airbags frontais, laterais e de cortina. Controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Monitoramento de ponto cego e alerta de colisão frontal. A nova Chevrolet Caravan 2025 é mais do que apenas um carro. É uma ponte entre a nostalgia do passado e a emoção do futuro. É para aqueles que valorizam o legado da caravan, mas também anseiam por performance e tecnologia de ponta. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e que ele tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e um abraço!